E aí pessoal, boa tarde, espero que estejam todos bem aí, com saúde aí, muita paz, muita fé. Então, hoje nós vamos fazer a montagem do vaso, do molde, né? Como eu falei para vocês, a gente precisa de seis partes, né? E eu utilizo todas elas, como eu já tinha dito, sempre da mesma caixa, tá? Nessa montagem eu utilizo a fita crepe, já deixo cortada, né? Para adiantar, né? Um conselho é utilizar a fita crepe grossa, porque ela tem muito mais cola, ela adere mais. Aquela fina ela fica soltando, né? O tempo depois que ela seca, algumas partes secam. Essa aqui não, essa aqui é excelente, essa grossa aqui, tá? Também uso o grampeador, tá? Uso o grampinho mini, beleza? Então, e a tesoura, né? Basicamente, para a montagem do molde, é só isso aqui. A tesoura, o grampeador, a fita crepe e o molde, né? Bom, eu acredito que... Primeiro eu queria agradecer ao pessoal, o canal é novo, agora que eu estou começando a mexer com o canal. Eu queria agradecer para o pessoal que está visualizando, que está curtindo, né? E que está nos seguindo aí. Muito obrigado aí, pessoal. Eu acredito que muitos já devam se deparar bastante com vasos, ensinando vasos artesanais de caixa de leite. Então, isso aqui seria já uma parte em que a maioria também já deva ter conhecimento, né? Mas se tiver algum leigo aí iniciando junto com a gente aí, pelo menos já vai aí pegando passo a passo do início. Bom, a primeira etapa é a gente pegar os moldes, casa, parte metálica com parte metálica. É importante estar bem centradinho, né? E aí a gente trabalha fechando as partes com a fita crepe. Esse é importante dar sempre um, dois, três cortinhos para que a fita crepe não enrude, né? Faça aquele fechamento normal, tá? E assim a gente fecha tudo. Eu já tenho aqui no início que eu já fiz aqui, ó. Primeira parte, né? Então, falta só acabar de fechar aqui. E aí Certo, pessoal? Então vai ficar assim, aí você vai encaixando, sempre parte metálica com parte metálica, né? Pega a outra, encaixa dentro, né? Para ficar parte metálica com parte metálica, certo? Então aí a gente... Eu costumo colocar a primeira lá, fecho uma no meio E a outra no final Certo? Aí depois eu venho... Acabando de centrar, de fechar o molde Vou colocar só essa parte aqui Para vocês verem aonde entra o grampinho, né? O grampeador, né? E aí Vamos lá. Bom, isso aí pessoal, aí abre, certo? E assim sucessivamente, né? O outro viria também aqui dentro, fechando e até formar o molde completo. O grampeador pessoal, o molde, eu fecho as pontinhas dele aqui, ó. Tá? Porque evita dele abrir e ficar mais forte. Eu meto o grampe, dou uma dobradinha nele. Grampi, dou uma dobradinha e assim vai. Aqui é excelente você casar certinho as pontinhas com as pontinhas, pra que quando o molde estiver todo completo, ele já vai fazendo envergamento da rosa no final. Certo, ó. Tá aqui, ó. Você puxa ele pra ele segurar a pontinha com a pontinha, né? E dar uma grampeada nele. Certo? E aí, ó. Beleza. Certo? Aí nós vamos aqui pro outro que já tá quase, já deixei tudo montado, pra gente fazer o fechamento. Tá vendo? Então, ó. Ele tá todo grampeado, ó. Às vezes, ó. Mesmo com o grampo, ele dá uma trepada, porque ele precisa... Aí você dá uma puxadinha na hora que estiver tudo fechado. Tá vendo? Ele já começa a envergar, ó. Embaixo também tudo grampeado, certo? Então, nós vamos fazer o fechamento. Fechamento, tem pessoal aí que eu acompanho pela internet, que vai grudando. Sei como eles acham, fazem face lá. E vai colando assim. Eu não consigo fazer muito dessa forma. Eu faço no sistema de dobragem mesmo, tá? Eu dou uma dobradinha em um lado do molde. Puxo a outra ponta. E dou também uma dobradinha. Por isso que é muito importante o grampo, né? E aí a gente cola as duas partezinhas. Vai encaixando com o calma. Isso aqui é um pouquinho mais trabalhada, mas faz face. Tá? Pronto. Você conseguiu encaixar as duas pontinhas. Dá uma segurada firme com a mão. E aí faz o mesmo processamento de fechamento. Nesse caso aqui, eu não coloco aqui. Nesse caso eu já vou levando direto. Eu vou encaixando certinho e encaixando a fita. A tesourinha deu uma voada. Não sei porquê. Aperto bem pra fita grudar bem. E aí vou levando até o final. E aí vou levando até o final. Aí quando ele tá aqui no meio, aí sim eu coloco. Acho aqui as pontinhas encaixando ele certinho. Não tem problema se ele der diferença aqui. Não corte, tá? Porque às vezes, muitas vezes dá montagem. Tá? Porque como ele tá na medida padrão, então não corte. E depois, se não, ele vai ficar bambiando. Certo. Olha, cara. A fita foi sobre medida certinha aqui. É o que eu cortei pra fechamento. Pessoal, isso aqui é muito gostoso de ficar fazendo. Cara, é uma delícia. Passa o tempo. Entendeu? Você ganha um dinheiro. Você desestressa com os problemas do mundo. Cada um tem os seus de qualquer jeito, né? Mas a gente se preocupa muito com o problema dos outros também. Então, acumula muito. E aqui é bom pra ativar a cabeça. Certo. Aí, antes de abrir ele, eu dou uma envergadinha aqui, ó. Pra mim fechar com o grampinho, certo? Vem aqui. Ó. Sempre enverga o grampo. Tá? Vou lá pra cima. Tá vendo? Tá vendo que ele já... Encaixa a ponta certinha. Puxa pra ela casar. Quando ela casar, você vem com o grampinho. E beleza. Agora pra... Tá vendo como é que ele fecha? Ele fica assim. Coloca a mão por dentro. E empurra sempre o meio de cada um dos lados por vez. Então, empurra isso aqui e vai abrindo aqui, ó. Aqui tu abre e dentro tu empurra. Certo? Então... Beleza. Mesma coisa. Aqui você vai abrindo o dedo e dentro você vai empurrando. Então, ó. Vamos lá. Vamos lá. X